Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech Seja como for, não faço minha parada esperando eu botar valor Quem te fala mal, e acha que minha rima vale menos que um real Não compra, não valoriza minha mimeneza, se eu vou acertar você me avisa Fala por não ter o que dizer, o que fazer, vem sendo aqui, eu quero aprender Linguai de tamaduá, o linguai do du Fala até do que não vê, fala do que fala eu, foi assim que nosso nível se perdeu Linguai de metrô que se complicou, foi sua bavala que me fortificou Pra mim não pega nada, não sou clara de ninguém, sou por...